Para quem achava que a Ubisoft ia matar de vez o game, parece que o Breakpoint está mais vivo que nunca Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Ruff Hoje vou falar com vocês aqui sobre Ghost Recon Breakpoint e a atualização de novembro Que foi divulgada ontem pelos desenvolvedores, beleza? Vamos lá então Mas antes, já convido você a deixar o seu like aqui para poder ajudar na relevância do vídeo Aproveita e compartilha também para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas Claro, tem muita gente querendo saber sobre esse update de novembro E claro, no final do vídeo, deixa aí o teu comentário para que a gente possa desenvolver melhor o assunto Vamos conversar sobre isso aí, é sempre muito importante a opinião de vocês, beleza? E claro, caso seja novo por aqui, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder absolutamente nada, ok? Decado dado, vamos lá Então senhores, após a chegada do episódio 3, a gente sabe que o clima na comunidade de Ghost Recon era de ansiedade total Era um misto aí de esperança e apreensão Isso porque o episódio 3, ele estava finalizando o ano 1, né? Trazendo o game para uma temática mais pé no chão, como os fãs queriam Mas, ao mesmo tempo, não havia nenhuma garantia de que os novos conteúdos, eles iriam chegar para o game, né? A gente não sabia direito Então, ficou aí uma parcela da comunidade achando que a gente não ia ter mais nada sobre o game Que o game realmente tinha morrido, né? Eu, por outro lado, sempre tive uma opinião diferente Eu sempre achei que sim, que o game teria pelo menos mais um ano de conteúdo Como eu já falei várias vezes aqui, que o ano 2, para mim, é uma coisa certa Eu já deixei muito clara essa opinião em vários outros vídeos por aqui E, no mês passado, a gente viu que realmente os desenvolvedores, eles estão trabalhando em novos conteúdos para o game, né? Eu fiz um vídeo aqui sobre isso também Então, se você quiser saber mais sobre as novidades do game até fevereiro de 2021 Confere esse vídeo aqui Eu vou deixar no card aqui em cima, ok? Dá uma conferida lá, porque está bem completo também Pois bem, mês passado tivemos aí esse anúncio, né? Um anúncio curtinho, sem muitos detalhes Mas agora, os desenvolvedores soltaram, enfim, as informações mais detalhadas Sobre o primeiro desses próximos updates No caso, eu vou falar hoje aqui sobre o update de novembro, né? Que ganhou um post no site, como sempre fazem E um belo trailer que soltaram ontem Como vocês sabem, a Ubisoft Brasil, ela demora um pouco aí Para poder traduzir esses conteúdos que saem primeiro em inglês A gente sabe, sempre sai primeiro lá fora É natural isso Então, sabendo disso, que eles iam demorar para poder traduzir Eu fui lá, peguei o trailer, baixei, legendei todo em português E postei aqui no canal Para que vocês tivessem acesso a essa informação também, ok? Então, caso não tenham visto ainda esse trailer Eu legendei ele todinho em português Confere aí esse vídeo Porque até esse momento que eu estou gravando esse vídeo aqui Ninguém traduziu ainda Inclusive, a própria Ubisoft Brasil O trailer ainda não foi postado por lá Com legendas em português, né? Só tem a versão dele totalmente em inglês Então, se quiserem ver traduzidos É só clicar no card que eu estou deixando aqui em cima E dar uma olhada nesse trailer que ficou bem bacana Sobre o update de novembro Como eu disse, postaram ontem, dia 6 de novembro No site oficial, né? Notícia oficial Postaram aí várias informações sobre esse novo update Que vai chegar para nós já no dia 9 de novembro E vamos lá dar alguns detalhes sobre ele Como sempre, eles começam aqui agradecendo A interação da comunidade ativa Que tem realmente participado bastante Das principais mudanças Dando feedbacks, principalmente Segundo eles A atualização 3.0.3 Ela vai ser focada na experiência Ghost Ok? Mais precisamente Para adicionar melhorias relacionadas à IA E na experiência solo e furtiva do game É engraçado a gente ver isso Porque o game foi pensado inicialmente Para ser focado no coop Mas com o tempo Os desenvolvedores começaram a perceber Que a maior parte da comunidade Prefere mesmo jogar solo Até porque é complicado montar um squad tático E a maior parte dos players Eles são casuais Então quem curte jogar de uma forma mais organizada Acaba tendo que jogar solo mesmo Ou tentando se encaixar Em algum squad que jogue de forma tática Mas como eu já disse É complicado Porque não existem muitos squads Que jogam de forma tática Não é uma pena isso Mas é verdade Principalmente nos consoles Nos PCs Tem alguns aí Mas nos consoles É ainda mais raro isso Enfim Mas tem melhorado bastante Eu já contei a vocês aqui Inclusive Que na época que eu comecei Com o meu squad tático Não existiam outros squads Eu sei porque eu procurei muito Eu não achei nenhum Principalmente no PS4 Não existia nenhum mesmo E aí nós fomos lá Criamos Digamos assim O primeiro squad tático Pelo menos para jogar Ghost Recon Eu acho que Com certeza já existiam Outros squads aí Mas para jogar o Arma Ou para jogar outros jogos Para jogar o Ghost Recon Mesmo Acho que não existia nenhum E aí nós fomos lá Criamos E está aí Hoje o nosso squad Que é o Digamos assim O squad mais tradicional Do Brasil Sobre a furtividade Esse vai ser um dos focos Dessa atualização Que está prometendo aí Trazer melhorias Bem interessantes Como por exemplo Agora a gente vai poder Causar mais danos Nos NPCs E nos drones Enquanto a gente Permanecer oculto E aqui eu fico Meio na dúvida Se isso é uma coisa boa Ou se isso é uma coisa Ruim Porque hoje No jogo Já existe uma clara Diferença de dano Quando você abate Algum inimigo em Stealth E aí o que me parece É que essa diferença Vai aumentar ainda mais Ou seja A gente vai causar Ainda mais dano Quando tiver em Stealth Eu acho estranho isso Só espero que o dano Não fique ridiculamente alto Jogando em Stealth Como acontece por exemplo Com o Wildlands Que a gente conseguia eliminar Praticamente qualquer NPC Com um tiro A gente dava um tiro Na perna do cara O cara morria Dava um tiro na bunda O cara caia Pô Não faz sentido nenhum isso Na verdade O que eu queria mesmo É que o dano Ele fosse igual Tanto pra gente Como pros NPCs Se você levou uma rajada No peito Você cai Se você deu uma rajada No peito Ele cai Independente de estar em Stealth Ou estar em combate Enfim O mesmo dano Pra ambos Eu acho que isso Ia ficar bem mais realista Sobre a Ia Eles anunciaram Que agora também Os inimigos Terão que recarregar As armas Que na minha opinião É uma coisa bem básica Já devia estar presente Em qualquer jogo de tiro Até porque Esse negócio de NPC Com munição infinita É foda Né bicho Porra Ninguém merece Mencionaram também Que o tempo de detecção Ele foi reajustado Assim como o tempo Do pedido de reforços Dos inimigos Ok Daquele pedido Que eles fazem ali Via rádio Falaram também Sobre a precisão Dos morteiros Então Sobre a detecção Não disseram Exatamente Se esse reajuste Vai ser pra mais Ou pra menos Sinceramente Eu espero que seja Pra menos Porque se for pra mais Não vai fazer sentido Nenhum Na verdade Em relação ao pedido De reforços E a precisão Do morteiro Eu acho que vai ser Uma boa mudança Principalmente no caso Dos morteiros Que são Extremamente punitivos Não faz sentido Nenhum Isso A precisão Deles Hoje no game É realmente Absurda Os caras Eles mandam Um míssil Teleguiado Na gente Não tem lógica Sobre os drones Eles continuam Dando bastante Atenção Até porque São muitos pedidos Da comunidade Nesse sentido Principalmente No sentido De reduzir A presença Deles no mapa Ok E aí vamos Tentar analisar Isso aqui Um pouco Porque eles Divulgaram Uma grande Nerfada Nos drones Como por exemplo Agora Eles vão ter A velocidade De movimento Bem reduzida O que eu acho Muito bom Porque os Malfas Por exemplo Eles eram Terríveis Para se enfrentar Praticamente Impossível Atingir eles Depois que a gente Era detectado Sem falar Que eles causavam Bastante dano Na gente Um ou dois Malfas Já era suficiente Para derrubar Um squad Inteiro Ou seja Totalmente Desbalanceado Com essa mudança Eu acredito Que vai ficar Bem mais justo Os enfrentamentos Contra eles Informaram também Que agora Eles irão Cair verticalmente Como já acontece Com os querubins Por exemplo E eles vão fazer Menos barulho Também Ao cair Tudo isso Para favorecer As entradas Mais furtivas Claro Vão ter outras mudanças Também Claro Nem tudo eles Descreveram Exatamente Mas dá para notar Que todas as mudanças Elas vão ser Exatamente nesse sentido Para poder favorecer O stealth E dar uma nerfada Nos drones Que é o que a comunidade Quer na verdade Agora a gente vai ter Um novo item De distração Que vai ser um projétil Que a gente vai poder Lançar Para poder chamar A atenção De um ou dois inimigos Ali Sinceramente Eu acho meio inútil Isso Porque hoje Já existe uma mecânica No game Que faz isso perfeitamente Que é quando A gente atira No chão Ou próximo A algum inimigo Para poder chamar A atenção dele Só abrindo um parênteses Aqui Porque hoje em dia Todo mundo faz isso Mas eu descobri isso Ainda na época Do teste técnico Antes mesmo do beta Eu já fazia Se vocês olharem Os vídeos antigos Que eu fiz naquela época Lá vocês vão ver Que eu já fazia isso Então Enfim É porque eu não vivo Falando tudo aqui Mas Vou te dizer Que muito Mas muitas coisas Que eu vejo Muita gente Fazendo hoje Eles aprenderam Aqui no canal Mas Lógico que Ninguém conta isso O cara faz E sai por aí Dizendo que é o foda E tal Mas Dizer onde aprendeu Não fala Enfim Agora Ao contrário Dessa mecânica Um novo recurso Bem útil Vai ser O de Cozinhar Granadas Ou seja Cada granada Ela tem um tempo De ação Que é ali De 3 segundos E agora A gente vai poder Gerenciar esse tempo Segurando a granada Pelo tempo que você quiser Então você pode Por exemplo Segurar a granada Ali por 2 segundos E lançar No terceiro segundo Ou seja Praticamente Já na hora Da explosão E aí Os inimigos Eles não vão ter Tempo de reação Nenhuma Isso é muito bom Porque você pode Usar a sua estratégia De uma forma Bem mais planejada Um outro recurso Bem interessante Vai ser o Noite mais escura Ok Que vai dar um aspecto Bem mais sombrio As noites de Auroa Agora eu quero ver O povo jogando De noite Sem OVN O bicho vai pegar Vai ter que usar mesmo E aí a gente tem Outras coisas menores Mas que também São importantes Claro Como a limpeza De armas A gestão Do inventário Enfim Várias outras coisas São detalhes menores Eu vou deixar O link do post No site Aqui O post Está em inglês Ainda Eu não sei Se já lançaram Esse post No site Em português Como eu já disse Às vezes Eles atrasam Um pouco Então faz o teste Finalmente A gente vai poder Explorar A ilha Golem Solo Ok Isso era uma das coisas Mais pedidas Pela comunidade E agora Chegou Felizmente Você pode ver Que esse update Está cheio De coisas Que a comunidade Tinha pedido Bastante Os caras Focaram muito Mesmo Nos pedidos Da comunidade Para esse update Agora Então Finalmente Vamos poder Explorar a ilha Golem Sem os titãs Ok Mas com alguns Objetivos Específicos Da ilha Muito provavelmente Para poder explicar Também algumas Pontas soltas Da história Vamos ver se vai ter Alguma coisa nesse sentido Eu acho que sim E sobre a raid Agora A gente vai ter Duas novas dificuldades Uma dificuldade Hardcore Uma dificuldade Bem maior Do que a Que já existe E outra No easy No zangado Para poder Agradar Todo mundo Beleza Agora a gente vai ter Também Mais modificadores Do mapa Como por exemplo Colocar ou retirar Os exterminadores Os rebeldes Os helicópteros Inimigos O Azrael E o principal Principal de tudo A gente vai poder Remover os drones Isso mesmo Finalmente Vamos poder Jogar Ghost Recon Breakpoint Sem drones Ou quase Acho que era isso Que todo mundo queria Então Toma aí Só lembrando Que mesmo Removendo os drones A gente ainda vai ter A presença Dos birremotes Ainda bem Porque eu gosto Dos birremotes Deixa aí E dos drones Relacionados A missões Ok Esse aí não teria Como tirar Porque para poder Remover esses drones Teria que mexer Na estrutura Da própria missão Então Não tem como Remover Então os drones Que estiverem Relacionados A missões Eles ainda vão Aparecer No mapa No momento Das missões Logicamente Mas só Esses Tem da questão Dos operadores De drones Eu não sei Se quando a gente Remover os drones Do mapa Se os operadores De drones Também vão ser Removidos Ou substituídos Por outros inimigos Ou se eles vão Continuar lá Não sei Aí a gente vai ter Que fazer Uns testes Para poder descobrir Beleza? Vamos ter melhorias Também Olha aí A quantidade de melhorias Esse update Está gigantesco Vai ter muita coisa Boa nesse update A gente vai ter melhorias Também Na roda de itens Ok? Dois novos slots Vão ser adicionados A gente não vai ter Mais distinção Entre itens defensivos Ou ofensivos Ou seja Você vai poder Personalizar à vontade A sua roda de itens Entre outras coisas Por último Mas não menos importante Vamos ter aí Uma atualização Na progressão Das classes Então agora As classes Elas vão Até o rank 20 E logicamente Com esses novos desafios De classe Novos itens Vão ser entregues Como recompensa Eu não vou entrar Nos detalhes aqui Porque o vídeo Ia ficar com Sei lá Meia hora Mais de meia hora E a intenção É passar a informação Mesmo de forma Rápida E eficiente Sem enrolação E trazendo aí A minha opinião Também Tem uma outra coisa Que eu acho importante Mencionar aqui Que é sobre A rapidez Na entrega do conteúdo Ok pessoal? Eu vejo muita gente Comentando aqui Porra Tenta entregar Um pouco mais rápido Estava esperando Seu vídeo sair Eu agradeço muito O pessoal Que fica aguardando Os vídeos saírem Mas assim Eles realmente Demoram um pouco Para sair Eu poderia simplesmente Abrir o texto Aqui na tela E ir lendo Frase por frase Para vocês Do texto Que foi postado No site Mas para mim Sinceramente Isso não é criação De conteúdo Isso é leitura Então se for Só para ler Eu posto o link Aqui na aba De comunidade Vocês vão lá E leem Por isso que eu opto Por trazer um conteúdo Sempre mais elaborado Com edição Explicando melhor as coisas Para que vocês possam assistir Algo que traga informação Mas que também tenha algum conteúdo A nível de entretenimento Claro que o foco É a informação Mas a qualidade do conteúdo É uma das minhas marcas Registradas nesse canal E eu sempre dou bastante atenção A esse tipo de controle De qualidade dos conteúdos Ok? Então é por isso Que as vezes O conteúdo Ele pode demorar Algumas horas Mas vai sair Pode ficar tranquilo Que ele sempre sai De repente Pode deixar para sair No outro dia No caso Esse vídeo aqui Por exemplo Eu gostaria de ter postado Ontem Mas não teve como Porque eu tive que legendar Todo o trailer Que saiu Como eu já falei O trailer que saiu Lá na gringa Eu tive que baixar Tive que legendar Inteiro Edição inteira Depois Eu paro o vídeo E tal Isso dá bastante trabalho Acredite Então Eu não Fiquei sem tempo Para poder Fazer esse vídeo Que eu estou soltando Hoje Mas está aí Para vocês Então é isso pessoal Agora é com vocês Ok? Gostaram da nova atualização? Gostariam de adicionar algo? É isso aí? Comente aí embaixo Ok? Se quiserem ajudar ainda mais O canal A ganhar recompensas exclusivas Por isso Então torne-se membro Aí você vai estar Ajudando bastante O canal a continuar produzindo E ainda vai ganhar Vários benefícios por aqui Como por exemplo Fazer parte do nosso grupo Exclusivo de membros Ok? Ou do nosso grupo tático Clica aqui embaixo No botão seja membro E faça parte da nossa tropa Beleza? Valeu Falou E até a próxima 1, 2, 1, 2, 3, 4 E até a próxima